Salve, salve rapaziada, quer dizer pra mais um vídeo no canal, certo, mano? Pra você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, meus irmãos É o seguinte, tamo aqui do GTA V trazendo mais vídeoszão da nossa série de vida real E é o seguinte, meus parceiros, coloquei aqui no Rodo Aulas pra dar aquela treinazona braba caçarona, né, mano? No último vídeozão aí, meu irmão acabou perdendo a moto aqui Mas tá ligado, meus parceiros, eu vou fazer uma surpresinha pra ele em breve Vocês vão acompanhar e é mais cima de marcha, mano Saara tá nas pistas, eu tô aproveitando o máximo dela, rapaziada Porque já já, ela vai tá mandando ela pra frente aí, mano Ela vai tá passando essa moto aí e é boa pra nós, mano Porque o bagulho é o seguinte, eu não pretendo ficar muito tempo com essa moto não Como foi pra vocês, eu peguei mesmo só pra fazer uma merreca Eu sei que essa moto era do meu parceiro lá, mano, só que... Tá ligado, rapaziada? Infelizmente eu vou mandar pra frente aí, demorou? Vambora, mano, vamos mandar aquelas vividonas aqui, ó Ronda, patrocina, ó A Ronda tá patrocinando aqui, hein Vambora, toma Fiz, jogo neutro, aqui é sem estresse, jogo neutro, ó Tira as duas mãos e é boa pra nós, viote Nossa, essa ruazinha aqui do Grau é como, hein O do Rodograu lá tá moinhando direto Aí acaba que não compensando, né Neutrão Já manda o automático, viote Automático é com nós mesmo, meus parceiros É o seguinte, hoje eu tirei o dia pra me mandar uns grauzinhos aqui Mais tarde eu vou buscar uma motinha ali, rapaziada Que é de produto duvidoso, tá ligado? Vocês sabem, produtinho duvidoso, né, mano? Eu peguei aquela XR 2012 lá, mano, pra mim montar BQM, certo, meus mano? Então, deu um salve nos parceiros ali da favela Os caras, os caras descolam a BQM ali no preço pra mim, rapaziada Então já vou lá buscar mais tarde lá Tem que tomar cuidado, porque vocês sabem, né O procedimento, né A motinha LED bigode, então Vamos tomar aquele cuidado Meu irmão, rapaziada, meu irmão foi pra escola Hoje ele vai ficar o dia na escola que tem uns trabalhos pra ele fazer Então nem vai dar pra ele dar aquela chaveada hoje nos vídeos com nós É boa aquela olhadinha de lado E o cartão? Ó, nossa senhora Vambora, rapaziada Já mandei uns grauzinhos aqui, eu já tô aqui uma cota Nossa, aqui é bolete sempre, hein Eu sempre rampo É, já mandei uns grauzinhos aqui já, mano Tô desde cedo aqui É, a oficina nem abri hoje, mano Tava sem trampo Trampo que tinha, eu finalizei tudo, então Nem abri a oficina, meus parceiros Mas tá ligado, amanhã vai abrir Aqui tem umas motinhas ali pra nós fazer uns trampinhos É boa É, fi, pra entrar aqui no Rodo Wallace O bagulho é Mais pra frente, hein, rapaziada Vocês sabem O bagulho tem que dar aquela Pá, tem que até andar na linha do trem, fi Vambora Vamos ver se ela consegue achar uma entradinha aqui pra nós E ficar pra pista, né, rapaziada É, fi, vim aqui pro Rodo Grau Falando aqui pra vocês Nem compensa eu vim com a moto limpa, tá? Nem compensa Se não está na maior chave com essa moto, hein, mano Sem retrovisor Se trombar os PRF, vocês sabem O bagulho vai ser sem estresse Vamos ver se ela consegue dar um top speed aqui nessa moto, hein É manquinha essa sarona Pique motorzão de XR Não, essa aqui é o motor de tutu, né Da Twister 300 Mas até que corre, hein Eu tô falando que ela é manca Porque, mano, ela tem poucos carros rodados Ó 148 149 Dá pra ir mais, fia Vai, vai, vai E é marcha, mano Vou puxar ela pra casa, rapaziada Vou pegar essa verona Já vou puxar ela pra favela Vocês sabem o procedimento, né Vou puxar ela pra favela E é poucas ideias Ó o bagulho 151 Sai louca, a garagem do pai Agora vai ficar com Bicu M lá Mas vocês sabem Bicu M é produto duvidoso, né Então eu já vou ter que pegar ela, mano Desmontar o mais rápido possível, rapaziada Pra mim já jogar ela na outra E é marcha, fia Ó o bagulho 158, fia Será que não consegue mandar uns grauzão Um grauzão assim a tantos por hora? Não vai ver agora, hein Toma Ó o bagulho Cês as vão? A tantos por hora? Fala que nós é piloto Não é esses pilotos, véi De bandeja e de quebrada, não Toma Automáticozão Ó 120 por hora, fiotes Só o barulho da relação, tá? Vambora, rapaziada Vamos entocar essa área Aqui é em dia, tá, mano? Aqui é em dia Só não coloquei placa ainda E nem vou colocar, mano Vou deixar pro próximo dono Colocar pra ela cair Mano, pensa na motinha boa Pra mandar uns graus, hein Aqui é boa toda Sem retrovisorzão Eu só não vou ficar com essa área, mano Porque senão ia mandar um projetão bala Aqui pra vocês, tá? Ia mandar um projetão como? Pancada, hein? É o seguinte As motinhas tá tudo aqui de quebrada Vou deixar a Sarah mais pra cá Deixar a Sarah De quebrada Deixa eu tirar essa verona ali Vou colocar mais pra cá É, rapaziada Eu vou ficar com essa área Porque senão ia fazer um projetão como? Bala nela, tá? Ia fazer um projetão como? A garajona já tá ficando pequena E a Sarah sujou, hein, mano? Atenção Vambora, meus parceiros É o seguinte Vou puxar ali agora na favela Vou tá indo buscar Minha moto nova, né? Na verdade Eu vou passar ali primeiro no posto Minha moto nova não, né? É a moto que eu vou utilizar as peças Pra tá jogando na minha ali, né? Vocês sabem, né? O bagulho vai ficar muito louco, rapaziada Bicu M não tem o que fazer Bicu M é a melhor moto que tá tendo É que aqui na cidade Falando pra vocês A maioria das bicu M é tudo montada, meus parceiros Não é pá, não Os caras ficam pagando de pá Falando que o bagulho é do ano, pá Mas a maioria é montada Então, filho Não tem porque eu não montar a minha também E eu vou na fonte que os caras foi Entendeu? Vambora Essa verona na máxima de sempre Hoje as delas tá contada, hein, mano? Hoje as delas sim, tá ligado? De andar assim Hoje as delas tá contado dela, hein, rapaziada Tirar essa azota que tá dando muito trabalho já, mano Tem que andar muito devagar Esse carro aqui é mais pra trampo Vamos ver se eu pego um carrinho ali mais pra Tá ligado? Tirar um laserzinho Mas pra isso eu tenho que comprar outra casa, né? Porque você já vira a situação da garagem, né? Vambora Vambora, rapaziada Vou tá puxando lá pra... Nossa, tô moscando Vou tá puxando lá pra favela, lá O foda é subir com essa saveirona lá na favela, mano Mas eu vou aqui pra esse caminho aqui Porque eu já saio lá na onde que eu quero sair, mano E aqui essa saveirona corre também, ó Vamos dar um top speed aqui nesse pedacinho de pista que a gente vai pegar Cê é louco? Meus veículos tudo errados, mano A Saara lá A mais que tá de boiã pra rodar é a Saara Mas o bagulho tá sem placa A placa eu não vou colocar tão cedo Se o próximo dono quiser colocar a placa nela é marcha, filho É boa pra nós Ó o bagulho, 200 por hora, rapa Eita, que vai desmontar Nossa Senhora Vai desmontar, meus manos Ajuda Nossa, ó o bagulho 200 por hora Nossa Senhora, filho Meus amigos Pensei que ia desmontar o carro, hein Vambora, hein Vambora Já vou me picar pra cá já Estrada de terra Esse carro aqui é pra toda obra, hein, filho Vambora Estrada de terra Até que se compara Como eu tava falando pra vocês É os últimos dias dela assim Vou tá aumentando esse carro, rapaz Eu vou tá levantando ele Vou tá colocando as rodinhas original Aí sim eu vou pegar outro carro ali Vou mandar um projetão bala Vou ver se, mano Não me aprova, né Pegar um carrinho ali pra Pra não fazer aquele projetão de bigode Deixar o bagulho padrãozinho, né, filho Cês sabem Vambora Cê é louco esse, mano Ó, esse caminho aqui é melhorzinho Tipo Pra nós tá indo Mas é um dos piores Que é a estrada de chão, ó Que aqui já é a entrada do rodograu já, hein Vou entrar no rodograu Vou entrar no rodograu de carro, rapaziada Dá um Cavalinho de pau aí, pá Ó Aqui é um dos piores lugares, ó Meu amigo Pra vir caçar verona aqui pra esses lados Falar pra vocês Não é fácil não, hein Não é pra qualquer um, não Meus manos Ainda bem que nós já chegamos aqui, ó Nós já saímos na Aqui já Vou dar um salve no parceiro Ele disse que as motos Tá tudo na garajinha aqui, ó Vou deixar aqui essa verona O bagulho já sujou, né Cês sabem A zona já encardiu já Mas esse carro aqui Cê é louco Assim tá de bigode, hein Aí, rapaz Ó as motos que o bichão tem Tigerzona A que nós vamos levar hoje É essa aqui, hein Ai Adventrizana Cês sabem Nossa, aí cês sabem, hein Africazona também KTM izada Esse aqui o pai já teve, hein Esse aqui o pai gosta, hein Africazona Sem parar Lama o bagulho, tá, mano Vambora, meus parceiros É isso Vamo colocar a Bicom aqui Vamo partir lá pra oficina Já vou deixar ela lá, hein Ou se não Vou deixar ela na minha goma mesmo Vambora Vambora, meus parceiros Já coloquei a Bicom aqui Já, certo, ó Dá uma atenção Ah, vê Esse kitzão aqui Não deu não, hein O pai gosta de uma Bicom, hein O pai tá com as melhores agora Tá com a XRE 2012 Tá com a Bicom 2008 Nossa, olha o bagulho Nossa Já começou já, hein Tá com a XRE Mano, XRE zona aqui 2008 também Bicom Poucos KM Essa moto de Gilpinel Olha o bagulho Tem 350 KM, rapaziada Isso é louco Vamo montar na 2012 Vai ficar como? Que bigode, filho Esqueça tudo Mas como eu tô falando pra vocês O pai tá com a Saara Tá com a Bicom Tá com a 2012 Tá com a fanzona Montadaça Que a bichona tá abandonada, hein Mano Sem maldade Tô querendo passar aquela moto Pra frente, meus mano Já tem uma cota Foi minha primeira moto Aqui dos vídeos Da série O que vocês acham, hein Mano Como sempre Eu sempre peço Ajuda de vocês, né Pra ver o que eu posso Tá fazendo aí Se eu devo montar ela De outros kits Acho que, mano Eu vou dar uma atualizada Nela, mano Vou tirar um tempinho ali Ela já tá com as raiadonas De start Já tá como? De bigode Frentona também Não precisa mexer Que aquela é a top Retrovisorzão de XR Não, mano Não acho outros retros Da hora pra colocar nela Ali os retros de BQM Casou naquela moto A única coisa Que eu queria Tá fazendo ali Que não é pá não É trocar os kits Dela, rapaziada Trocar os kits Dela Colocar uns kits Com pancada, hein O que vocês acham, meus parceiros Dá pra não fazer Esse trampo aí, hein E ali com os parceiros Ali de montar ela, mano Deixar como? Bigode Mas isso aí é coisa Mais pra frente Porque agora O foco mesmo É montar essa XRE 2012, hein Mano Se pá na próxima semana Já quero tá com ela Na bala já, filho Já quero tá com ela Na bala, entendeu? E é mais Meus parceiros Lembrando Pra você que não deixou Seu like Deixa o seu like É muito importante Entendeu, rapaziada Ajuda muito Você deixando um like Aí pra nós, mano Porque o YouTube Vai entender que vocês Estão gostando dos videozão E toda vez que eu lançar Videozão novo aqui pra vocês Ele vai tá mandando Notificação E outra coisa também O like Ajuda que recomenda O vídeo pra novas pessoas Conhecerem o canal Então por isso que eu peço Pra vocês sempre Deixar o like, mano Eu sei que é chato Mas é uma forma De vocês fortalecer O trampo, mano É de graça Eita, ligado Não vai cair seu dedo E é boa, meus mano É isso Acho que eu vou tá Encerrando o videozão Pra aqui Se vocês gostou Deixar o like Pra nós Compartilhar pelo menos Com amigos seus E tamo junto Meus parceiros Tamo junto, hein Forte abraço E aí 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 E aí